Música Agora viva bom dia, cá estou eu Então meninas, o tempo está chevou-se E eu decidi fazer aqui uma sopa assurda Vai ser uma assurda azeda Que a gente fazia muito antigamente E ainda muitas pessoas fazem E lá de vez em quando eu faço Eu vou ser sincera, já há muito tempo eu não fazia E então, eu sei que se faz, essa assurda é com feijão branco Mas eu não tinha em casa Olha, eu tinha a ver fazer o que o feijão que eu tenho Mas esse é que há assurda azeda faixa com feijão branco Já estou a dizer, porque depois Esse é que vai ter pessoas, oh, mas tem que ser feijão branco Eu não tenho, mas dê-me desconsul, olha E eu vou fazer assim Eu tenho aqui batata Dessa assim branquinha Tinha aqui mais ou menos umas 3 batatinhas Tinha aqui uma letinha de feijão Olha, eu tenho aqui 3 batatas doces Que eu também cortei sem grosseiramente Tenho aqui uma colherinha de açúcar 2 colheres de vinagre Esse é vinagre normal Eu tenho aqui uma colher de chá de canela Sal Uma colher de chá de alho E mais ou menos umas 3 ou 4 colheres de sopa De cebola triturada Não foi muito bem triturada Mas não faz mal Então vocês podem fazer picada Azeite E tenho aqui também abóbora Que eu cortei tão belo a ver E cortei assim E um bocadinho Agora vamos fazer a nossa surda Para a gente comer agora Para o almoço Agora vamos pôr primeiro Aqui um fio de azeite Mais ou menos assim Vamos começar pelo alho E para a cebola Vamos deixar que isso refogue aqui um pouco Pronto Já refoguei aqui um bocadinho E vamos junto Olha aqui o feijão O feijão minha mãe Antigamente Ela me escoava com o gofe O feijão Eu passei aqui Aquela Olha como é que se diz Marinha mágica Que a gente diz Mix E vamos junto Vamos juntar aqui Água Eu já tive aqui A pôr em água Agora vamos deixar Voltar a ferver Quando começar a levantar a ferver Vamos então Juntar o que falta Depois eu vou mostrar O que é que falta Agora eu vou pôr aqui o sal E vai começar a pôr as nossas coisinhas Avogra As batatas Vou subir aqui Mas pra natural Vou subir em água As batatas Doce Aqui O que é que eu vou garim Para não espingar Se consome essa surda Já tem bastante tempo que eu não faço Agora a nossa batatinha branca Em vez de deixar isso cozer Depois quando tiver assim A batata já cozida Por último é que é ver colocar o que falta Depois vocês vão ver o que é que falta Vamos dar aqui uma descida Hum, tão bom Pronto Agora vamos dar tempo para cozer Depois é volto Agora que as nossas batatinhas já estão praticamente cozidas Eu vou então aqui adicionar o nosso vinagre Duas colheres de sopa que eu estou pondo aqui E a colher de chá de canela Agora vamos mexer E o sal Eu já prevê, está tão bom Hum, que cheiro ainda bom Se agora no inverno Se consola com essas sopa que as sopa que se caldem Que essa aguinha assim Tão gostoso que a aguinha que tenha Da nossa sopa que tem pela garganta abaixo Consola Hum Pronto meninas Agora vai ficar aqui mais ou menos um minuto ou dois E depois eu já mostro o final Agora que a nossa sorda já está pronta Eu pus aqui duas fatinhas de pão Antigamente punha seria aquele pãozinho duro E hoje em dia também se a gente tiver pãozinho duro também se pode fazer E agora vamos pôr a nossa sorda aqui por cima Da sepãozinho Está tão gostoso Vamos ver Hum Tão cheiroso que está aqui Pena que isto não passa o cheiro Vocês iam amar Ah Vão ver E uma delícia Agora vou misturar de perto Ah Assim ficou A nossa sorda azeda Eu espero que vocês tenham gostado De mais esta receitinha que é vos trouxe Ah Uma delícia A ver Hum Com este caldém aqui Se for preciso pôr-se pôr-se mais aqui Um bocadinho aqui por cima Hum Com este frio Quem não gosta de um caldém Ainda mais azedém Que é bom para a gripe também Enfim Enfim Eu espero que vocês tenham gostado Desta receitinha Deem um like Subscrevam-se no canal Muitos beijinhos para todos E até outro vídeo E até outro vídeo Tchau 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 Tchau